A CIDADE NO BRASIL 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 Estou porto a seitar para preparar um quarto de farinha de milho um quarto de farinha de milho um quarta de farinha de milho um empinhadinho de sal isso pronto vou piscar a água a ferver para escardar com os grãos de água para ferver mete-se escardar-te na farinha e vai-se mexendo e puxando a farinha para escardar agora agora desce-se a arrefecer está escardado para amassar e meter a farinha de trigo agora vou preparar a sertão para assar os chaves a sertão está aquecendo para ficar bem quente para pôr os chaves assar quando vai bem quente é meio dos chaves pode aí os chaves têm tados na farinha de milho agora agora vou pôr na sertão que a sertão está bem quente a terça e até o Agora, quando estou fazendo ação do chá na cesta, vou agora pôr a farinha de trigo na massa do bolo. Essa gela é a medida da farinha de trigo para amassar o bolo. Agora, continuamos a mexer a massa para carteir a farinha de trigo na farinha de milho. Agora, continuamos a refazer o bolo. Daqui a 10 minutos, a farinha amassar e fazer o bolo para pôr na sertão. Aparar o bolo. Aparar o bolo. Aparar o bolo. Aparar o bolo. Agora, vamos ver se o serrém está pronto a virar. Aparar o bolo. Aparar o bolo. Aparar o bolo. Aparar o bolo. Pronto, agora vai acabar de assar os chaves para depois pôr o burro, tirar os chaves e fazer o burro. Agora, tenham as mãos lavadas e vou amassar o burro, agora. O que é que vai levar agora? Para amassar água fria, o cangelar, conforme a fluoresção, a gente vai um ponto de água, para não ficar muito bom. Agora, neste momento, preciso fazer o burro. Preciso de uma piquinha d'água. Eu vou pôr água para ver. Vou provar a massa se está bom de assar. Está bom de assar. A gente amassar até a gente fazer o burro, para poder pegar. Se for muito mole, não vale a pena. Tem que ser assim, mais ou menos assim. Mas vai precisar mais de uma piquinha d'água, vai-se por. Pronto. Não é preciso mais água. Já está amassado. Já está amassado, para fazer agora o burro. A farinha, para pôr no burro. E talho no pão, para pôr na assadeira. 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 Isso é um burro. Mas isso é um burro. Um desses mais. Um pouco de falinha. E estou cá a fazer o burro. Mais um pouco. E talho no pão, para pôr na assadeira. Isso é um mante a assadeira. Que se usava-se antigamente. Para fazer o burro. Agora vão ver como é que se mete o burro aqui para pôr na assadeira. Verem como é que se pega. E apenas pega-se nos quatro cantos do guardanapo. Com essa mão, vira o burro. E já está. A gente endereita o burro. E vai para acertar. Para pôr o burro no acertar. Veja como é que se põe. Devagarinho. A gente vai fazendo assim. Já está. Para ver como é que estou a fazer. Já fiz um burro. Já tenho aqui uma sertão com burro. Agora vou para o outro com chaves. Veja. Socote-se a farinha. E vá som do peixe. Agora neste momento. Viverai o burro. Vamos verificar os chaves. E agora vou pegar-se. Vou tirar o burro, olha, o primeiro burro, vou burro o segundo, vou agora tapar, vou abafar, para ficar quente. Agora eu vou preparar o muio verde para o peixe, o que é que é preciso? Vamos fazer isso, sarsa, cebola, um bocadinho de vinho vermelho, azeite, comenta da terra, vinagre e sal. Vamos fazer isso. Primeiro picar a salsa. Vamos agora à cebola. Não se pica muito grusso, fininho. Agora, um bocadinho de vinho branco, vermelho. Um bocadinho, um pouco de vinho, vinagre. Azeite. Pimenta da terra. Pronto. Pronto. Já está o muio já feito. Olha, já está pronta a minha receita. Verde ao bolo o que é. O bolo de setão. O muio verde. Os chars assados. O inham. O inham. Bom proveito. O que é 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 o que